Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver como se faz a realização de pesquisas envolvendo o ciclo investigativo. A primeira coisa que a gente tem que definir quando vai se fazer uma pesquisa é se vamos pesquisar a população ou uma amostra. Nós já vimos em vídeos anteriores que população é quando eu investigo todas as pessoas. A amostra, eu seleciono uma parte para fazer essa pesquisa e aceito que o resultado que der com a amostra será o mesmo resultado proporcionalmente com a população. Neste caso, nós vamos fazer uma pesquisa de população, ou seja, 100% dos elementos. O que vai ser a nossa pesquisa? Nós vamos pesquisar sobre animais de estimação. Imagina uma sala, então eu vou colocar aqui, ó, animais de estimação. Então, imagina um aluno numa sala de 30 alunos e ele vai fazer a pesquisa na sala dele. O que ele vai usar para fazer essa pesquisa? A primeira coisa que ele vai usar para fazer a pesquisa é um questionário. Então, ele vai fazer uma tabela de perguntas, um questionário, e vai perguntar para os alunos algumas informações. Por exemplo, nós temos este exemplo de questionário, certo? Se a pessoa tem animais de estimação, quantos, que tipo. Na segunda etapa, o que ele tem que fazer? Ele tem que agrupar esses dados. Então, ele faz o questionário. O questionário seria a coleta de dados. Depois, ele faz o agrupamento desses dados numa tabela. Isso seria o agrupamento. Então, ele junta todos os dados que ele tem. E aí, ele monta esta tabela. Com a posse dessa tabela, com esses dados já separados, já agrupados, e a gente pode observar aqui que tem valores, se você pegar, por exemplo, a soma de todos os animais que tem, não vai dar a quantidade de alunos. Por quê? Porque tem aluno que tem mais de uma, mais de um animal, certo? Então, tem dois animais, três animais, então vai dar muito mais animal do que aluno. Então, com os dados da tabela, você tem que mostrar este resultado, esta pesquisa sua. Então, existe a apresentação dos dados. E a apresentação, a gente usa gráficos. Só que aí tem um detalhe. Qual gráfico você vai usar? Então, vamos analisar o seguinte, ó. Se eu quero uma resposta sim ou não, ou seja, você tem animais de estimação? Sim ou não? É melhor eu fazer, não em barras, mas em pizza. Porque o gráfico de pizza, ele me mostra a porcentagem do total de pessoas, é mais visível. Já a segunda opção, que seria quem, quantos animais você tem, é o de pizza, não seria interessante. Porque eu teria um total sem saber qual é esse total, eu não sei quantos animais vão dar. Então, o mais interessante para quantos animais você tem, seria um gráfico de colunas ou de barras. Seria esse. E por último, quais animais, qual tipo de animal que você tem? Neste caso, a pizza também não seria legal. Então, eu faço novamente um de colunas. Quantos animais, quais são os animais, com o total de animais que são. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer demonstrar com esta aula que numa determinada pesquisa, não existe uma regra para você mostrar os resultados. Você pode mostrar os resultados com um gráfico de pizza, com um gráfico de barras, de colunas. Cada situação tem um tipo apropriado de gráfico para ser mostrado os dados. Não é um padrão, certo? Então, não existe essa regra. A regra depende de cada situação. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Tchau.